Será que ainda existe espaço para um momento em que o cinema tem uma imagem bem feita, bem produzida, nesse momento de mudanças tecnológicas? Mesmo nessa época de banalização, ainda tem muitos artistas que se preocupam com a qualidade das imagens. Outra coisa interessante é que as formas de distribuir uma produção audiovisual estão se multiplicando. O importante é lembrar que o futuro do audiovisual é um futuro de pluralização. O cinema sempre teve um papel muito importante dentre todas as artes. Só que a gente está vivendo um momento em que as imagens estão cada vez mais banalizadas. O que faz com que a gente tenha que cada vez mais repensar o papel dessa imagem mais bem produzida em relação a essa imagem fast food que a gente recebe pela internet e por todas as outras mídias. Será que ainda existe espaço para um momento em que o cinema tem uma imagem bem feita, bem produzida, nesse momento de mudanças tecnológicas? Hoje em dia, as possibilidades para um produtor de audiovisual são muito grandes. A Rai Russell Young faz uma espécie de liquidificador audiovisual. Ela pega todos os formatos que já apareceram, do Super 8, as flip cams e câmeras de alta definição, justamente para poder contar histórias de uma forma quase que atemporal. You won't miss me is a kaleidoscopic portrait of a character named Shelly Brown. The movie starts out where she's released from a mental hospital. To me, the best way to capture Shelly Brown was to shoot on five formats. It was almost like one format didn't do her justice. Five formats, each format embodying a different emotional state and psychological state, felt like they would allow the audience to not only see her experience, but to feel her experience. Life has some, I mean, one day it's raining and it feels and it looks different, and another, the sun is shining and that feels and looks different. Often, what we're interested in in films is drama, and drama isn't always about a clear image. People are moving the way that life is moving, and so, why wouldn't the camera be involved in that? You know, to have it be so static feels almost limiting. Uma das coisas interessantes é que, pra quem faz audiovisual hoje, os públicos, eles estão se multiplicando. Você pode fazer filme, por exemplo, que vai passar no cinema, e você pode fazer filme que vai pra uma galeria de arte, ou mesmo pra um projeto de internet. The ways in which people are receiving media content is so varied, you know, whether it be like a huge screen in a movie theater, or a 3D screen, or like on their laptop, or their cell phone, or all those different areas, which completely affect, like, what you're shooting for. Like, when I make a film for the internet, it's a very different art form than it is a movie that presumably people are going to see in the theater, or whatever, you know, which is fascinating. Mesmo nessa época de banalização, ainda tem muitos artistas que se preocupam com a qualidade das imagens. É o caso do Alex Tyson. Ele já trabalhou, por exemplo, com documentários indicados ao Oscar, como o Gasland, e também com projetos muito pequenos de nicho, feitos para públicos muito específicos. Isso é muito curioso, porque ele desafia esse fast food de informações em pratos muito bem preparados, que mostram que é possível ir na contramão dessa banalização do audiovisual. There's no story, there's no story arc, there's no narration, there's no actors, there's no script. It's basically a composition where we tried to build visual and auditory elements to guide the viewer on this sort of journey where they feel like they're a part of something. So we took maybe certain colors and just used four of them, and we spread that into one vignette, one scene. So we said, you know, maybe the dancers will be wearing these colors. Small details like that, but then they ended up being reimagined into a new form. We're friends, we knew each other's work, and we both were influenced by synesthesia, which is the connection of the senses, such as sound and vision. We worked together as visual artists and composer, and really kind of switched roles throughout, so that our intuitions would intermingle almost beyond our control. I love the cinema, I love seeing something presented in the theater with proper sound, proper image. The film was kind of built to be viewed for the cinema. The amount of effort and the care that was taken for the tiniest details of sound frequencies and, you know, and the exact color relationships. You want it to be appreciated with all this sensual glory. And there's all sorts of problems with aspect ratio on the computer or, you know, YouTube compression. We still have this sort of romantic idea that you can watch it in a cinema and it'll render the best way. Outro artista que acredita muito no poder da imagem é o Doug Eitkin. E ele faz produções que são para serem exibidas fora da sala de cinema. Ele ficou muito famoso justamente por uma obra em que ele projetava nas paredes do Museu de Arte Moderna de Nova York filmes sobre o cotidiano de alguns atores bastante conhecidos, como o Donald Sutherland ou a Tilda Swinton. E é interessante porque até o nosso, Seu Jorge, também era projetado em um desses filmes que ficavam na cidade, visíveis para qualquer pessoa que estivesse passando. É interessante porque ele brinca com a própria geografia do cinema, tirando o cinema, por exemplo, de estar necessariamente numa sala escura e fechada e jogando aquilo para as ruas da cidade e até mesmo para outros espaços públicos. Ele já fez trabalhos na África e em vários países em que ele brinca com isso, com um espaço onde a imagem é captada e é exibida. E é isso que faz o trabalho dele ser tão interessante. Tem muito que pode ser feito com a interação entre as audiências e filmes. Nós continuamos a expandir o mundo do que é possível em entretenimento e arte e como isso pode se enxergar, não apenas na tela, mas realmente romper as ruas da tela e começar a afetar os seres humanos em suas vidas reales. E aí Se inscreva no canal. Tem um monte de gente fazendo audiovisual que já abraçou a internet há muito tempo. Um exemplo é o Brett Gaylor, que fez um documentário muito bacana chamado RIP, a Remix Manifesto, que tinha exatamente a ideia de mostrar como é que o audiovisual é mudado, por exemplo, pelos direitos autorais. Interessante que na hora de distribuir o filme, ele fez o mesmo modelo do Radiohead. Ele colocou o filme online e disse, pague o quanto você quiser. O projeto dele fez tanto sucesso que ele foi contratado pela Mozilla para se transformar no cineasta oficial da empresa. Mas um produtor audiovisual contratado por uma empresa de software, isso faz algum sentido? E na verdade faz muito. A Mozilla, ela propõe um novo projeto chamado Open Video, que é de integrar o vídeo ao resto da internet, fazendo com que a gente possa enxergar cada vídeo como informação, que pode ser clicável, integrada com seu perfil no Twitter, com mapas e assim por diante. Outra coisa interessante é que as formas de distribuir uma produção audiovisual estão se multiplicando. Um exemplo é esse cineasta chamado Vincent Moon, que acabou rodando o mundo em busca de artistas musicais em vários lugares. Ele criou uma espécie de exibição público-privada, em que ele coloca o filme na internet, mas ele só entrega o filme se você se comprometer a organizar uma exibição na sua casa com pelo menos quatro pessoas e aberta a participação de quem quiser se juntar para assistir o filme. Mais de 500 exibições foram feitas no mundo inteiro, criando uma espécie de um mini-cinema na casa das pessoas, onde qualquer pessoa pode ir lá para assistir um dos filmes do Vincent Moon. Com a tecnologia se democratizando, qualquer pessoa pode pegar as ferramentas que a gente tem à disposição, por exemplo, telefones celulares, para as finalidades mais diversas possíveis. Uma experiência muito interessante tem sido feita pelo jornalista Bruno Torturra, no Brasil. O que ele está fazendo é, por exemplo, cobrindo grandes eventos públicos, como a Marcha da Maconha, a partir do ponto de vista dele. Então ele foi para as ruas de São Paulo, pegou o celular, transmitiu tudo ao vivo e você da sua casa podia acompanhar o ponto de vista dele. Eu sempre fui repórter, não sou jornalista de formação, virei isso porque eu gostava de escrever. Eu sempre cubri política de drogas, né? E aí eu fui na Marcha da Maconha. Não foi nada planejado. Entrevistei muita gente que estava lá. Quando eu cheguei em casa, é que eu percebi o que tinha acontecido. Fez com que as pessoas pudessem se sentir um pouco mais parte daquilo, que eu acho que o streaming tem essa capacidade, não só por ser ao vivo, mas por ser uma coisa mais lá em casa mesmo. O cara sente que é um amigo, assim, que é um cara normal. Com essa acessibilidade, parece que nós sentimos a necessidade de documentar tudo mais e mais. Todo mundo tem esse instinto de gravar sua vida em alguma forma como eles vivem. E imagens são o que faz sentido. Agora, esse é o mecanismo que todos têm escolhido para gravar seus próprios. E agora, as pessoas compartilham isso com os outros. E então, isso se tornou uma memória coletiva, mas ainda muito pessoal. Você provavelmente vai ver todas as revolutions na forma que as pessoas podem capturar informações por causa da portabilidade da tecnologia. Qualquer pessoa pode gravar algo em dois segundos depois de turnar o seu celular, eles podem capturar algo que está acontecendo em frente de eles que ninguém estava preparado. Não tinha uma pressão de uma TV, de uma audiência, daquela solenidade que a televisão tem. Você vira um jornalista subjetivo, você está inserido na coisa de uma maneira muito maior, muito mais orgânica. E quase ninguém está percebendo que você está cobrindo aquilo ali. É interessante porque nesse momento de banalização do audiovisual, a discussão da qualidade parece estar cada vez mais presente. Mas o que é importante lembrar é que hoje em dia não existe mais um juiz para a qualidade ou um árbitro que decide o que é bom e o que é ruim. O importante é lembrar que o futuro do audiovisual é um futuro de pluralização. Eu acho que tem espaço para todo mundo e quanto mais produção, na verdade, melhor. Cada pessoa pode ser um programa de TV. Você pode ser um âncora muito bem-sucedido com 300 pessoas que te assistem semanalmente. Você achou um grupo de 300 pessoas que querem enviar suas ideias, que mais do que isso, vão te devolver ideias também. Há tantas opções de experiências e diferentes formas de artes que podem começar a surgir de toda essa tecnologia. Eu quero dizer, é como os videogames operam. Você sente que você tem escolha enquanto você interagir com eles. Você pensa, eu quero ir para a esquerda ou eu quero ir para a esquerda. E eu acho que a oportunidade de adicionar elementos de game em filmes e vice-versa é muito emocionante. É um momento super emocionante. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Lai, ! Legenda por Sônia Ruberti